Outro jogo já, outro jogo. Que isso, Pé? É isso. Super nóis. Tá até caladinho. Ainda foi que gravou. Essa gravou. Agora ele tá feliz. Eu vou jogar essa agora, tá? Você vai perder essa, você vai ver. Ai! Acabou, Pé. E aí, rapaz? Só, a 5 na 15, Pé. Não, não é o Pé. A 5 na 15, Pé. Vamos dar um bichão neles. Já escondi o balão lá, tá bom. Dá um preguinho neles aí, ó. Dá dois. Tá filmando, irmão. Tá filmando. Tá filmando. Direto é duas. Pegou na sete. Não, pegou na dois. Fechou. Não, mas pegou primeiro nessa aqui, ó. Não, pegou nessa aqui, mano. Pegou na dois. Pô. Bota o vídeo aí, traga. Os caras vão fazer. Deu um vídeo. Pode tirar, pode tirar. Vamos parar. Peraí, peraí, peraí. Vamos parar o vídeo pra ver aqui. É minha vez, caramba. Resolvido, resolvido. É? Resolvido? É? Não, não. Minha vez. Então vai, vai. Joga, joga. Quem jogou? Não, é. É o quê? Estou? É o quê? Vai, vai. Tem que filmar, senão os caras roubam. A doze não vai, não? Vai, não, a doze. Joga ali na quatorze, ali, ó. Na quatorze. O vídeo deu uma hora. Eu disse que o vídeo deu uma hora. A sétima, 15, o trifone. Estranho. É, eu vou conseguir encontrar uma arte. E a filofa, você não vai tirar uma dança? Vai, vai, com o dinheiro, já é de cima. Sete a dois, é a mão. O que é o que fazer aí? Tô entendendo também não. Olha a bola lá em cima defendendo, viu? Não, na 10 aqui ó, vou colocar 6 na boca assim. Seisão pode cair. Se você conseguir, pô, passa. 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 Pô, passa o nosso as bolas aí. Mas tem 7 motivos pra não ficar nervoso nesse jogo. Não é? É, então. A gente tem que fazer assim ó. Um erro desde, mas tem que ser um acerto nosso. Acerta que você é o nosso. É esse jogo aí. É esse jogo bem. Ó, aqui é melhor eu acho. Ó o telefone ali. Alô? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Só tá arrumado, viu? A 3 bonitinho. Ou a 5 pra aí embaixo. Cai sim, Bruno. Todas as bolas na mesa caem. Cai sim isso aí. Seu capacidade de matar. Falei? Mas defendeu, defendeu. Não, eu vi sim. Não, eu vi sim. Vai, vai derronar a manha pra pegar aí do lado esquerdo também. Ele errou, hein? Ele errou, é? Ele era pra cair. Não, deixa. Agora um pouco. Vou finalizar. Esse jogo é nosso, pô. Quem disse? É, mano. É, mano. A 6 e a 10. A 6 e a gente a 10. Isso, moleque. Não, não. É. 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 Eu vou pra aclarar, hein, parceiro? Ih, tá desesperado. Vou gravar a testa? É assim que é pra ficar no naipe No naipe? Ai! Essa bola cai lá embaixo Ai Já derruba Eu duvido que ele vai derrubar Derruba, cara Eu duvido Eu dou tempo de ver Aí Não cai, cara Essa 1, essa é eu, que vai derrubar de novo Abril, velho, eles matam tudo Ou nós ganha Que barato! Perderam de novo Caralho, mano Oito a dois Ganharam dois Ganharam dois Mas é isso, é isso, gente Caralho, espero que vocês gostem aí, mano Foi só um dia aqui de sinuca Um dia, um dia Comenta aí pra ver o que vocês acharam do jogo aí Foi da hora E aí Tchau É isso Qual? Contかった Bom, né? É isso Ele, todo